Olá, boa tarde para você que nos acompanha e está começando mais um canal do Boi News nesta quinta-feira, dia 28 de abril. Estamos ao vivo pelo Facebook e pelo portal sba1.com. Na Câmara dos Deputados, a Comissão de Agricultura tem um novo presidente. A eleição ocorreu na tarde de quarta-feira. Direto de Brasília, as informações com Berenice Leite. Boa tarde, Berenice. Olá, boa tarde. As comissões permanentes retomam a partir de agora suas atividades aqui na Câmara dos Deputados e dentre as 25, a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural que tem um novo presidente eleito, o deputado federal Fernando Giacobo, do PL do Paraná. Ele tem 51 anos e este é o seu quinto mandato, lembrando que em 2013 ele já presidiu esta mesma comissão. E na legislatura passada ele foi vice-presidente da Câmara, portanto bastante atuante e articulado aqui na casa. O mandato que ele assume na bancada ruralista vale por um ano, lembrando que geralmente as eleições para presidente das comissões ocorrem em fevereiro, mas este ano acabou aí havendo um atraso em razão das trocas de partidos da janela partidária. As suas primeiras palavras como presidente da comissão, Giacobo destacou aí que todos terão vez e tudo poderá ser feito dentro de um diálogo. Segundo o CPE, apesar do enfraquecimento da rouba do boi gordo nesta parcial até o dia 26 de abril, o poder de compra dos pecuaristas terminadores do estado de São Paulo frente ao milho cresceu na comparação com o que foi registrado em março e abril do ano de 2021. Inclusive, o volume de milho possível de se adquirir com a venda do boi gordo ficou acima da média histórica. Na parcial deste mês, a média mensal do indicador do boi gordo do estado de São Paulo está em R$ 335,15, 2,77% inferior ao que foi registrado em março de 2022 e 6,21% abaixo do que foi registrado em abril de 2021 em termos reais. Para o milho, o preço médio do cereal negociado na região de Campinas é de R$ 89,80 a saca de 60 quilos, fortes recuos de 10,05% frente ao mês anterior e de 18,2% em relação a abril de 2021. Assim, a venda do quilo do boi gordo em São Paulo, o pecuarista consegue adquirir quase 15 quilos de milho na região de Campinas, 8% a mais do que em março, a quantidade de 14,6% maior que a que foi registrada em abril de 2021. A gente dá sequência no canal do Boi News. Olha só, um levantamento feito pelo IBGE mostra que Goiás é destaque na pecuária nacional. Além do segundo maior rebanho do país, o estado é um dos maiores exportadores de carne do Brasil. De Goiânia, Ana Paula Bellini tem mais informações para a gente. Ana, boa tarde para você. Olá, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha só, eu vou falar sobre um outro assunto aqui, que é sobre um evento técnico que está acontecendo agora aqui em Goiás, que é um evento voltado para os bioinsumos. É um evento voltado para os produtores rurais, pesquisadores e entidades do agronegócio, que conta com palestras técnicas e experimentos sobre bioinsumos, remineralizadores e sustentabilidade. Olha, esse evento foi palco da primeira ação pública de mapeamento de pesquisa de produção e utilização dos bioinsumos aqui em Goiás. E durante esse evento, o governo lançou uma plataforma que coleta dados para o mapa estadual de sustentabilidade. A ferramenta tem como objetivo, então, colher e divulgar informações sobre o mercado, produção, consumo, propriedades e empresas ligadas ao agronegócio sustentável. As atividades desse encontro de agricultura continua hoje, nessa quinta-feira, o evento que acontece em Rio Verde, na região sudoeste aqui do estado. E esse último dia de evento será dedicado às visitas técnicas, às fazendas que produzem, então, e utilizam esses bioinsumos. Lembrando que o governo de Goiás quer implantar 13 biofábricas aqui, um investimento de mais de 8 milhões de reais. E o estado foi o primeiro a criar um programa de incentivo ao uso de bioinsumos no país. Volto com vocês. O faturamento da indústria de máquinas registra queda de 6% em março. Direto do centro de TV do canal do Goiás, informações ao vivo com a Kayle Rodrigues. Kayle, boa tarde para você. Seja bem-vinda. Olá, Vinícius. Boa tarde para você e a todos. A receita líquida do setor de indústria de máquinas e equipamentos no país registrou queda de 6,8% em março de 2022, na comparação com o mesmo mês do ano anterior, de acordo com o Balança da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, a BIMAC. O total de receita mensal ficou em R$ 25 bilhões. No primeiro trimestre de 2022, o setor também acumulou queda de 5,3% na receita, após crescimento de 21,6% no balanço de todo o ano passado, janeiro a dezembro. A receita trimestral ficou em R$ 67,5 bilhões. Vinícius, volto com você. Valeu, Kayle. Obrigado pela sua participação. Olha só, vai seguindo aqui amanhã em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, a edição 2022 da AgriShow, uma das principais feiras de tecnologia agrícola da América do Sul. E você confere na reportagem do Gustavo D'Angelo mais informações desse assunto. Estamos de volta aqui direto da AgriShow 2022. Vamos conversar agora com o Eric Chinem, diretor comercial do Clube Agro. Eric, conta pra gente como que funciona esse projeto. O Clube Agro, Gustavo, ele é um programa de relacionamento do agronegócio brasileiro. O produtor, ele tem vantagens ao comprar produtos das nossas marcas parceiras. E a gente criou uma espécie de um ecossistema dentro do programa de relacionamento, onde a gente definiu alguns segmentos dentro do agro que são muito importantes pro produtor. Como defensivos agrícolas, como sementes, como saúde animal, como seguro rural. Então, o produtor, quando ele compra produtos dessas marcas, ele acumula pontos. Esses pontos, depois, eles viram voucher de desconto. E aí ele resgata isso por um valor de desconto mesmo nos canais de vendas associados. Por isso que a gente fala que a gente tem como grande propósito no Clube Agro, que é aumentar o poder de compra desse produtor rural. Como faz pra ter acesso a esse programa? O produtor, ele vai se cadastrar no nosso site ou baixar no nosso aplicativo. Ele vai fazer um cadastro pra começar a fazer parte do Clube Agro e começar a ter acesso a todos esses benefícios que eu comentei. Tá certo, Eric. Obrigado pelas informações. De Ribeirão Preto, São Paulo, Gustavo D'Ângelo. E na retomada das atividades presenciais, após dois anos de pandemia, será aberto oficialmente no próximo sábado, em Uberaba, Minas Gerais, a tradicional Exposebu. Trata-se da principal feira de genética do Brasil. Da Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo, informações ao vivo com Walter Puga Jr. Puga, boa tarde pra você. Boa tarde a você, boa tarde a todos. É a partir de sábado e até o próximo dia 8 de maio, nós teremos em Uberaba a retomada da Exposebu, agora no estilo presencial. Lembrando que em 2020 e 2021 a Exposebu ocorreu, mas ela ocorreu através de internet, através de sistema eletrônico. A Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, que é organizadora da Exposebu, considera que é possível que este ano haja uma movimentação de negócios de 300 milhões de reais, considerando tanto leilões de gado como os shoppings. Além das demais negociações que ocorrem durante a feira, a exposição de veículos, máquinas e equipamentos. Bom, mas a expectativa é de que para que isso ocorra, haja uma visitação de 300 mil pessoas no Parque Fernando Costa, lá em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Além da exposição de animais e concursos pecuários, como o concurso de gado leiteiro, a Exposebu terá exposições comerciais de veículos, insumos, vestuários, máquinas, equipamentos. E a feira, vale lembrar, começa sábado, mas vai até o dia 8 de maio. Segundo os organizadores, 2.200 animais de todas as raças zebuínas foram inscritos para julgamentos nessa que é a 87ª Exposebu. Isso significa que 2.200 animais inscritos, 15% mais do que as inscrições que foram registradas em 2019. A Exposebu continua crescendo. É com você, Vinícius. Valeu, Pulga. Obrigado pela sua participação. Ótima tarde para você. Você vai conferir agora a previsão do tempo para todo o Brasil com a Júlia Marques. Boa tarde, Zaidan. E boa tarde a todos que acompanham o CB News. Hoje o dia é marcado por uma frente fria, que avança pela costa da região sulista. Ainda assim, Zaidan, influencia as condições de tempo no Rio Grande do Sul, onde a chuva é frequente sobre boa parte do estado, inclusive na Grande Porto Alegre. Entre o litoral norte e o sul do Paraná, é esperado pancadas de chuva para essas áreas. No sudeste brasileiro, a massa de ar seco continua atuando ainda hoje sobre a região e impedindo a formação de nuvens de chuva em São Paulo, Rio de Janeiro e na maior parte de Minas Gerais. No centro-oeste também, mesma condição de tempo. Hoje o dia segue quente e seco em Mato Grosso, Goiás, no Distrito Federal e em Mato Grosso do Sul. E sem sinal para precipitação nessas áreas. No nordeste, a costa norte-nordestina segue com chuva em vários momentos do dia. O leste de Alagoas, Sergipe e o leste da Bahia continuem a atenção para chuva em vários momentos. Já no sul do Maranhão, Piauí e no oeste da Bahia, não chove. Nas demais regiões, seguem com pouca chuva. Já no norte, a nebulosidade aumenta entre o oeste e o norte do Amazonas. Estado de Roraima, leste e norte do Amapá. E olha só, tem previsão de chuva forte em vários momentos para essas áreas. Agora, no Acre, grande parte do Pará e no norte do Tocantins, chove forte com trovoadas. Zaidan, esses foram os destaques da previsão do tempo. Eu volto com você. A safra 2022-2023 de cana-de-açúcar será maior. O primeiro levantamento da Conab aponta para uma produção total de 596 milhões de toneladas em todo o Brasil. Cerca de 2% a mais do que foi registrado no ciclo anterior. A tendência é que uma área plantada menor, até por conta da concorrência com outras culturas, pouco acima de 8 milhões de hectares. Porém, esse tombo deve ser compensado desde que o clima ajude por um rendimento 3% maior. A agência goiânia de defesa agropecuária definiu as regras da campanha de vacinação contra a aftosa e também contra a raiva, agora para esse mês de maio, em todo o estado de Goiás. Mais informações com Ana Paula Bellini. A campanha de vacinação contra a febre aftosa será de 1º a 31 de maio. Nesta etapa, serão imunizados cerca de 11 milhões de bovinos e bubalinos da faixa etária de 0 a 24 meses. De acordo com a nova portaria publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás, a vacinação contra a raiva dos herbívoros será obrigatória em 121 municípios goianos. Essa nova portaria estabelece ainda a obrigatoriedade da emissão de nota fiscal eletrônica pelas revendedoras da vacina no período de 29 de abril a 31 de maio. Bovinos e bubalinos que irão ao abate em até 90 dias após o término da campanha não precisam ser vacinados. A declaração de vacinação dos animais é obrigatória e o prazo para a emissão do documento começa no mesmo dia do início da vacinação e vai até o dia 7 de junho. Além dos animais vacinados, os pecuaristas também precisam declarar todos os animais existentes nas propriedades. As declarações a serem feitas por propriedades que tenham acima de 50 cabeças de bovinos e bubalinos deverão ser feitas obrigatoriamente por via eletrônica no sistema da defesa agropecuária de Goiás, a agrodefesa. De Goiânia, Ana Paula Bellini. O canal do Boi News vai ficando por aqui, mas essas e outras informações você pode rever acessando o portal sba1.com. Muito obrigado pela sua companhia. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.